E abrir uma pequena empresa no Brasil ou contratar mão de obra também passou por mudanças esse ano. A nova lei da liberdade econômica, sancionada em setembro, simplificou as regras para incentivar o empreendedorismo. Mais Brasil, menos Brasília. A frase defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, revelava uma das principais propostas de governo apresentadas em 2019. Foram três propostas de emenda à Constituição, a PEC do Pacto Federativo, que destina mais recursos para estados e municípios e propõe a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes. A PEC Emergencial, que proíbe estados e municípios endividados de criarem despesas obrigatórias e aumentarem gastos com os funcionários públicos. E a PEC dos fundos públicos, que permite a utilização de 220 bilhões de reais parados em fundos para o pagamento da dívida pública. Com essas mudanças, estados e municípios podem receber de 400 a 500 bilhões de reais a mais nos próximos 15 anos. As mudanças propostas no programa Mais Brasil tiveram como objetivo ajustar as contas públicas, manter as receitas e despesas equilibradas e permitir que o Brasil voltasse a crescer. O grande desafio brasileiro é a transformação do Estado. É como transformar esse Estado, que gasta muito e gasta mal, numa máquina eficiente e fraterna, sabendo que temos que manter a responsabilidade com as futuras gerações. Nós não podemos nos endividar em bola de neve e jogar isso para filhos e netos também pagarem lá na frente. Outra medida criada neste ano pelo governo foi o programa Verde e Amarelo. O objetivo foi estimular a contratação de jovens até os 29 anos, que nunca tiveram emprego formal. O programa também prevê a inserção de pessoas com deficiência e de trabalhadores que precisaram se afastar do trabalho por motivo de acidente ou de doença. Para isso, o governo vai retirar ou reduzir algumas obrigações da folha de pagamento. Os empregadores não precisarão, por exemplo, pagar os 20% da contribuição ao INSS. A contribuição para o FGTS cairá de 8% para 2% e o valor da multa poderá ser reduzido de 40% para 20%. Direitos trabalhistas, como férias e o 13º salário, estão mantidos. Além dessas ações, a medida também prevê microcrédito para pessoas de baixa renda. Cerca de 4 milhões de pessoas devem ser beneficiadas em 3 anos. A medida deve ajudar na contratação de jovens como o Douglas, que em 2019 pôde estrear no primeiro emprego. Espero que muda toda a minha vida, né? Começo a fazer minha história, né? Minha trajetória. Ajudar minha família, né? E é isso aí. Para gerar mais emprego e renda, uma outra ação do governo federal foi a Lei da Liberdade Econômica. Criada como medida provisória e transformada em lei, ela prevê menos burocracia e mais facilidade na apertura de empresas, principalmente de micro e pequeno porte. Entre as principais mudanças, a lei dispensa o registro de ponto para empresas com até 20 empregados e elimina alvarais para atividades consideradas de baixo risco, como costureira. A medida pode gerar 3 milhões e 700 mil empregos e mais de 7% de crescimento da economia nos próximos 10 anos. O conjunto de medidas surtiu efeito na vida de quem estava fora do mercado de trabalho. No ano, foram criados quase 950 mil empregos com carteira assinada. Contratações como a de Paula, nova funcionária em uma loja de sapatos em Brasília. Deu certo, entreguei um currículo, aí fui chamada para entrevista e logo no mesmo dia obtive a resposta e estou aqui agora. Você vê então que algumas das políticas que o governo fez já começam a surtir efeito, você começa a ter ganho de investimento, investimento, por exemplo, foi bom nos últimos 3 meses. Então, como que impacta na vida das pessoas? É emprego e renda.